Fala aí galera, vou responder a pergunta do amigão aí, ó Você tem luva de goleiro usada por goleiro do Flamengo? Cara, tenho, não tenho muitas, mas tenho algumas, né? Deixa eu pegar aqui, mostrar pra você rapidinho Essa aqui é do César, goleiro do Flamengo aí, o ex-goleiro, né? Foi embora aí, desejo toda sorte do mundo ao César Tá aqui, ó, César Dutra, é personalizada Vou botar pra ali, pegar outra aqui Essa aqui, ó, do Júlio César Também foi ídolo no Flamengo aí, fez história no Flamengo Honrou muito o nosso manto e é rubro-negro de coração Júlio César aí também com assinatura E a última aqui, a do Diego Alves Temporada aí, 2018, 2019 aí, do Diego Alves, também com assinatura dele Valeu? Forte abraço aí, saudações rubro-negras